Olha só que bacana, remexendo em instantes, como a gente faz quando está ocioso, geralmente para bater poeira de livros que estão ali mofando há alguns anos, eu encontrei alguns com algo bem similar, eles possuem uma identidade, uma ligação, que seria o tinhoso, tinhoso seja como um protagonista, coadjuvante de peso, relevante, ou algo ligado a pano de fundo, utilizando a figura do Coisa Ruim para a trama. Resolvi deixar de fora quadrinhos, a gente teria muito exemplo nos quadrinhos Sandman, onde Lucifer, aliás, até serviu de spioff para uma série própria de quadrinhos, o Prisha do Garth Ennis, Hellblazer com John Constantine e tantos outros, mas deixei quadrinhos de fora. De fora, também de plano, resolvi deixar, ele inclui na lista, mas talvez não seja pertinente, Os Demônios de Ludin, do Huxley, porque é um ensaio filosófico, metafísico, histórico, sobre fatos ocorridos com possessão demoníaca em Ludin. E O Jardim do Diabo, também tem essa arquétipo da maldade, com pano de fundo, está expresso no título, mas, melhor deixar de fora, porque não é bem relevante para essa abordagem do tinhoso como protagonista, o coadjuvante de peso. Vamos lá, cara, este romance é sensacional. Balada para a Satã, do Fred, do Stuart, ou foi uma adaptação para o cinema. Não vou me estender tanto sobre essas obras todas aqui, porque a maioria está resenhada em meu blog, deixarei o link na descrição. Alguns não, e o vídeo ficaria muito longo. Na trama, essencialmente, meio ambígua, por assim dizer, nós acompanhamos um musicista famoso, pianista exímio, outro músico, frustrado, que encontrou lugar ao sol no jornalismo, em uma trama, essencialmente, voltada para transmigração de almas após certas conjurações demoníacas. Isso também me lembra este outro romance excelente, excepcional, O Diabo Nunca Dorme, do Daniel Rhodes, que lembra muito a temática de Balada para a Satã. Jacques Casotti, O Diabo Enamorado, livrinho curto, bem antiga essa minha edição. Eu coloquei um plástico, há muitos e muitos anos, na capa, aquela espécie de plástico, papel adesivo, papel contato, não sei como é que se fala, para conservar mais a obra, e fiz um pequeno restauro. O mote da trama, o protagonista conjura o Diabo, na forma de um camelo, é assim que ele surge, e ele adquire várias formas para acompanhá-lo em seu dia a dia. O demônio se apaixonará pelo seu senhor, e realizará todos os seus desejos. Não compreendo porque esta obra é pouco conhecida, o físico prodigioso de Jorge de Sena. Lembrando que o físico aqui não possui nenhuma relação com as ciências físicas. Seria um médico prático. Essencialmente, no enredo, nós conhecemos um cidadão que vive desde criança, sendo constantemente molestado pelo capiroto, quando está pelado. O cara não pode tirar roupa para nada, seja para um ato de amor, ou até mesmo para tomar banho, ou mero ato de trocar de roupas, porque sempre que isso acontece, ele é molestado pelo capiroto. O coração satânico, eu creio que dispensa apresentações. Houve uma edição mais caprichada da Darkside Books. Essa minha é bem antiga. Também o artifício do adesivo na capa para conservar e precisei restaurar. A cola se desprendeu. Há uma postagem bem extensa em meu blog sobre este romance e sua relação com o filme. Um romance excepcional do William Jostber. Recomendo tanto o filme quanto o romance. Obviamente são linguagens bem distintas, e em cada plataforma foram narrativas brilhantemente desenvolvidas. O Mestre Margarida, de Mikhail Bulgakov, também tem um bastante esmiuçado no blog e uma postagem escrita. Acompanhamos duas tramas paralelas. Uma com o cônsul Pilatos, como protagonista, e outra quando, em plena antiga União Soviética, o diabo resolve tirar férias, acompanhado de sua comitiva de seres bizarros e sobrenaturais, mexendo ali com a cabeça de muita gente. Eu acredito que também dispensa muita apresentação, o Fausto de Guedes. Eu tenho este livro há muitos anos, é daquela parceria da Nova Cultural com a Suzano. Isso, Suzano Papéis. Aqui possui o texto integral, se não me engano. Fiquei muito cismado com isso e nunca fui atrás. Também tem um resenho lá no blog, não vou me estender bastante. Não gosto do demonologista, sei que muita gente gostou desse enredo meio capenga, onde um corno erudito precisa enfrentar a personificação do mal para resgatar sua filha. Também tem um resenhado no blog. Aqui para mim é excelente, cara. Sou apaixonado por Hellraiser. Aliás, por todos os filmes Hellraiser, por mais pobres que tenham sido as sequências. Acho bacana demais essa abordagem do inferno em Hellraiser, com os sacerdotes da Ordem de Gash e sua coaptação de almas com oferta de prazer. Prazer pela dor, obviamente. Acho excelente esse romance. Aliás, porque temos um contato com a primeira concepção do que viria a ser o Pinhead, bem diferente desse conceito do cinema. E o incluo dentro dessas obras, onde o capiroto tem um papel de destaque, porque aqui não fica tão claro sobre este inferno, como o inferno, extensão do inferno luciferino, luciferiano. Mas em Evangelhos de Sangue, isso fica bem mais claro. Quando o Pinhead tenta ocupar o posto de Lúcifer, e tem que enfrentar Lúcifer para isso. O Coelho achou que estaria morto. Também tenho resenhas no blog, abordando estas duas obras. Enfim, é isso. Posso ter este vídeo breve, mas a título de curiosidade, uma breve seleção de livros que possam na estante. Não vou me estender muito sobre eles. Até porque, se eu fizesse, cada obra mereceria um vídeo específico. Mas, como já falei, a maioria destas obras já estão bem desmiuçadas no blog. Quem se interessar para ler, deixarei o link aqui na descrição. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos.